Tomou posse no dia 21 de agosto a nova diretoria da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a ABRUEM. Os reitores Haroldo Reimer, da Universidade Estadual de Goiás, e Antônio Guedes Rangel Júnior, da Universidade Estadual da Paraíba, ficarão à frente da associação até 2020. Carlos Lenuza, diretor da CAPES, destacou o trabalho em parceria com a associação. Nós temos na ABRUEM uma forte parceira na Universidade Aberta do Brasil, no programa PARFOR, no programa PIBID e agora recentemente no lançado Residência Pedagógica. E queremos cada vez mais estreitar essas relações. A ABRUEM é formada por 46 instituições de ensino superior, de 22 estados. As instituições estaduais e municipais respondem por 40% dos 2 milhões de alunos matriculados nos cursos de graduação. A participação sobe para 46% nos cursos de mestrado e doutorado. A ABRUEM é uma instituição que reúne um conjunto significativo de programas de pós-graduação e também executora importante de educação à distância no país. Então são dois programas importantes da CAPES e nós queremos continuar estreitando a parceria, as boas relações que nós vínhamos tendo já com a CAPES até agora. Em colaboração com o Sistema Federal Público, estados e municípios têm assumido importante tarefa no aumento do acesso ao ensino superior, especialmente no interior. O Sistema Federal Público